Música 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 Quando nós falamos de planejamento de recursos humanos, nós estamos falando, num primeiro momento, de quantidade de pessoas. Vamos começar por aí. Nós vivemos, durante os últimos anos, uma certa tranquilidade e abundância de disponibilidade de recursos humanos, tendo, de certa forma, uma reserva técnica de pessoas, aonde você se dava o direito de não necessariamente identificar que tipo de profissional você precisava para executar determinada atividade, para exercer determinado resultado. Então, você partia como que uma relação de um certo achismo sobre, ok, para esta atividade, quantas pessoas eu preciso ter para executar essas atividades. Me parece que no andar da história, nós começamos a nos preocupar um pouco mais sobre esse aspecto de número de pessoas que devem ocupar uma certa atividade dentro da organização, sem comprometer a competitividade deste serviço ou deste produto. O desafio que a gente vê agora é, ok, identificado a quantidade, que tipo de competências eu preciso dedicar para que essas pessoas, essas posições que precisam ser preenchidas, devam estar trazendo para dentro da organização. Então, de maneira alguma, isto é exclusividade de recursos humanos. Recursos humanos é, sim, o gestor desta atividade. Recursos humanos devem facilitar a organização como pensar melhor essas competências, como identificar o fornecimento desta competência no mercado, como tentar atrair, como desenvolver essas competências dentro da organização, que políticas de gestão de pessoas eu tenho que ter competitivas, de modo a não desenvolver essas pessoas, essas competências, e depois perdê-las para o mercado. Então, eu vejo que a atividade de RH é a responsabilidade, não única, mas é a responsabilidade gestora. Mais uma vez, o papel do líder. O líder tem um fundamento, um papel fundamental nesse processo, porque é o líder, em última instância, que sabe efetivamente da atividade que vai estar sendo esperada, o resultado daquela atividade, e que tipo de competências. Então, é, mais uma vez, subdividindo esta responsabilidade entre o profissional de recursos humanos, subdividindo esta responsabilidade também com a liderança. Muitas vezes, esta interatividade entre os dois, ela fica meio que num ambiente ali um pouco ainda não muito bem definido, não muito bem esclarecido. Nós, profissionais de recursos humanos, temos que ter muito bem aguçado esta percepção, quando esta definição pertence a um limbo ali, muito não claro, e em alguns momentos até praticando-se algum chavismo, algum padrão de resposta de competências, e que não necessariamente atende à necessidade específica. Então, não diferente de outras atividades de gestão de pessoas, planejar, tanto no que se refere à parte quantitativa, tanto da parte qualitativa, é responsabilidade de gestão, sim, de recursos humanos, porém compartilhada e cada vez mais compartilhada com a liderança da organização. Eu não consigo desvincular planejamento estratégico de recursos humanos do planejamento estratégico da organização. Quer dizer, eu acho que num primeiro momento a gente deveria estar olhando qual é o planejamento estratégico da organização para os próximos 5, 10 anos. E aqui entra tanto um planejamento estratégico de portfólio de serviços ou produtos, planejamento estratégico de mercado, um planejamento estratégico de pessoas. Não dá para você visualizar planejamento estratégico de pessoas se você não insire este planejamento estratégico de gestão ou de pessoas dentro de um conceito maior da organização. Quer dizer, aonde nós estamos e para onde nós queremos ir. Vocês, eu trabalho na BASF há bastante tempo, estou há 30 anos na BASF. Eu me lembro que a primeira vez que nós discutimos planejamento estratégico, na minha função já como diretor de recursos humanos, foi em 1995, quando nós tínhamos uma visão que nós trabalhamos sempre com um espaço de tempo de 15 anos. Então, em 1995, nós visualizávamos qual era a organização BASF que nós gostaríamos de ter em 2010. A partir deste momento, gerou-se todo um conceito estratégico, inserido também o conceito estratégico de gestão de pessoas, de recursos humanos. Ele não pode ser visto de maneira isolada. Neste momento, nós vivemos exatamente o conceito estratégico 2025. Nós estamos dentro desses conceitos estratégicos. Um pilar, são quatro pilares. Obter retorno sobre o capital investido, a parte de sustentabilidade, ajudar os nossos clientes a obter ainda melhor resultados, e, sem ordem de importância, ter a melhor equipe. A partir deste momento, se eu tenho a melhor equipe, eu obtenho o melhor resultado. Se eu tenho o melhor resultado, eu tenho sustentabilidade. Se eu tenho sustentabilidade, eu consigo, estrategicamente, fazer com que os meus clientes participem deste processo. E aí é todo um processo onde você não pode vê-lo de maneira isolada, mas integrada. Então, eu não posso dizer o seguinte, agora eu vou me trancar, não me incomode, coloque na porta, estou em reunião planejando recursos humanos. Não. Ele tem que ser parte de um todo. E este todo é o conceito maior da organização. Qual organização? Não é? Mais uma vez, não importa. Privada, pública, onde quer que esteja. Aonde nós estamos? Aonde nós queremos ir? Como seremos reconhecidos se somos competitivos e sustentáveis? De que maneira nós podemos estar estrategicamente pensando para que isto aconteça na prática? Não no desejo, mas na prática. Em 1995, eu volto ao histórico, foi quando, pela primeira vez, repito, eu me lembro que víamos essa visão. E nesta visão da BASF trazia o seguinte, somos a maior empresa química do mundo. E eu me perguntava, mas nós não somos a maior empresa química do mundo? Eu estou falando de 1995, né? Mas a pessoa que estava passando esta mensagem estratégica, ele disse, ainda não somos, nós queremos ser. Em 2008, a BASF tornou-se a maior empresa química do mundo. E hoje somos a maior empresa química do mundo. Porque tem todo um conceito estratégico, de desenvolvimento, de mercado, de negócios, e, acima de tudo, de formar a melhor equipe. E aí E aí E aí E aí E aí E aí